Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é domingo, gente. Domingo nós vamos almoçar fora no churrasco, num lugar muito legal. E é claro que eu vou fazer um vlog para vocês. Estamos aqui organizando, colocando as coisas no carro para a gente poder sair. Fica aí com a vinheta. Na volta já estaremos na estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. churrasqueiras, entendeu? E aí, só R$10,00 por pessoa. Paga R$10,00, traga aí o seu churrasco, sua comida e vem com a família, entendeu? E é assim que funciona. E ali atrás tem um rio, depois eu vou mostrar para vocês. O Márcio está vindo lá e a gente vai achar um cantinho para a descansar agora. Vou até ali na beira do rio mostrar para vocês. Deve estar cheio de gente nadando lá, né? Dá para chegar na beira do rio por aqui? Dá, aqui, né? Olha, gente. E aí, comeu bastante? Eu estou desde ontem comendo, pessoal. É isso que ontem teve o casamento, né? E daí, gente, tinha carne de tudo quanto é tipo e ainda churrasco. Nossa, o rio está bem cheio. E hoje também vai churrasco. Deixa eu mostrar o rio para vocês ligarem, porque essa música vai me dar direito de oral. Está cheio, né? Olha, gente, está cheiaço. O que está cheio? O rio. No dia do batismo não estava tão cheio assim, não. Ah, sim? Oh, as madeiras estão boas, hein? O Jean tomando o seu bom tererê. Mostra aí, Jean, o seu tererê. Olha, gente. Gente, só chegar aqui na beira do rio, a gente já sente um frescor. A água deve estar gelada, porque está uma brisa bem geladinha. E aqui, ó, o leito do rio. Botaram uma plaquinha aqui. O que está escrito aí, Dante? Área de percebação permanente. É pinheiro brasileiro. Ah, eles plantaram aqui, ó, um pinheiro. Está vendo? Aqui, gente, vai dar um pé de pinhão. Vamos seguindo aqui ao leito do rio. É uma bola. Olha, pessoal. Crianças nadando lá, ó. Pessoas ficam bem à vontade. Olha que lindo que é. Já filmei isso aqui várias vezes. Aí, ó, o pessoal tomando banho. Olha, plantaram aqui, gente, uma guabirova. Está te amando. Mas tu é corajosa, hein? Dá um tchau aqui. Tá, estou filmando. Está gostosa a água? Está gelada. E tirar ela da linha agora? Não está gelada? Diz que está gelada. Não está gelada a água? Ela vai dizer que não, gata. É linda. Pessoal, pessoal, esta água está simplesmente gelada. E olha essas crianças. Só que a criança mesmo, gente, foi tentar essa água. Porque está o gelo. Mas é muito lindo isso aqui. Muito lindo. Muito legal. Fica aqui. Está tão fresquinho, gente. O clima hoje está calor. E aí a brisa aqui está ótima. Mas entrar na água, gelada demais. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, descansamos bastante Agora já vamos embora Porque a noite ainda tem escala Eu não vou Mas os meninos vão Tem escala de culto E é muito cansativo Já estamos bem cansados Mas foi uma manhã tarde Bem proveitosa Muito boa Obrigado